Música Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal Hoje segundona, segundona vocês já sabem que é o dia do nosso quadro conversa de salão A gente tá aqui no nosso salãozinho pra mostrar um produto pra vocês maravilhoso O negócio aqui é fino, tá? Não fica pensando que é produtinho não, o negócio aqui é produtasso meu amor A Genevieve é uma linha francesa, ela é voltada pra tratamento, então assim, tratamento top Que realmente dá o resultado desejado no cabelo Ela quer tirar um pouco amarelo do cabelo pra manter aquele loiro saudável, bonito A gente escolheu o nosso blonde que vai manter aquele loiro perfeito que foi feito no salão Então descoloriu o cabelo, fez aquelas mechas maravilhosas Aí usa o nosso blonde pra poder manter o loiro que foi feito no salão E o nosso blonde, ele tem extrato de caviar e semidilino E a nossa matéria-prima é toda importada, então é tudo diretamente da França Onde que dá o resultado Realmente o resultado desejado Então a gente vai lavar o cabelo dela com o shampoo Também um mito, que muita gente gosta de dizer Que não pode estar usando esses shampoos todos os dias Por ele ter essa tonalidade Só que esse nosso, ele foi desenvolvido justamente pra poder usar todas as vezes que for lavar o cabelo Realmente pra poder proteger a fibra do cabelo Então tem uns que até ressecam, né, se a gente usar direto Então, mas esse nosso, ele da Genevieve, ele não resseca o cabelo Ele já foi feito, né, com as matérias-primas já Pra poder não ressecar o cabelo Ele vai tratar o cabelo, pelo contrário, não vai ressecar, deixar o cabelo áspero, não Ele vai tratar o cabelo e manter aquela cor bonita que todo mundo quer, né Aquele loirão, bonito Lora, nunca vai ficar com o cabelo amarelado, né De jeito nenhum Agora a gente vai usar a máscara Que é de extrato de caviar e semidilino Então ela vai hidratar o cabelo, vai condicionar também Vai selar todas as cutículas e vai deixar o nutriente dentro da fibra do cabelo Então, Simone, nunca passa também, quando você for fazer seu cabelo em casa, lavar Nunca passa máscara na raiz do cabelo, tá As máscaras sempre tem que ser nas pontas, só na extensão do fio Senão ele fica oleoso Senão oclui os poros do cabelo, aí pode dar caspa, pesa o cabelo Então é só na extensão do fio, aí muita gente também fala assim, ah, eu vou usar só o shampoo para desamarelar Mas tem que ser o conjunto Um produto sempre está relacionado ao outro É o kit, a máscara e o shampoo Então um compõe o outro, ah, eu vou lavar só porque vai deixar a minha cabeça amarelar Sim, o shampoo ajuda a desamarelar Mas a máscara, ela finaliza, ela dá aquele toque de hidratação Ela vai selar a cutícula, então assim, a gente recomenda também sempre estar usando o kit Quando for usar ele em casa, depois que eu massagear, eu posso deixar esses 10 minutinhos ele tipo preso E tomar um banho, ou não, preciso massagear durante esses 10 minutos Não, você faz só uma massagem antes Depois para finalizar, você dá mais uma outra massagem e enxágua Tá Mas posso prender ele? Pode Pode prender e deixar ele nesse tempo de pausa Agora vamos fazer uma escova Antes da escova, sempre usa um protetor Esse aqui que é o nosso BBVV, ele é a base de óleo de coco E ele protege o cabelo contra o sol, contra os radicais livres e principalmente contra o calor do secador Então todas as vezes que você for lavar o cabelo, passa um protetor É um 10 em 1, ele é top, ele sela a cutícula, ele faz hidratação imediata, ele protege do sol na piscina, na praia Para você passar antes de ir à praia, você vai proteger seu cabelo de ficar todo... de embolar, de quebrar, de enfim Né, ele tem essa proteção pra... que protege realmente o cabelo Ele não vai deixar embaraçar né, que ele fica aquele embaraçado, que as vezes sai da praia e o seu cabelo não entra... Passa nem a escova E você vê que ele fica bem maleável, ele deixa o cabelo todo maleável Não pesa o cabelo, esse também é muito bom, porque as vezes as pessoas ficam com medo de estar usando o produto finalizador e dizer que por ele ser creme ele pesa o cabelo Mas ele não pesa, ele deixa o cabelo levinho e protegido Porque como fez a hidratação, ele vai manter o fio do cabelo hidratado Ó meninas, resultado final, ó, a cor ficou bem diferente, bem diferente Essa foi a nossa primeira aplicação, tá, eu não conheci o produto Eu ainda não experimentei o produto, ó, com uma aplicação ele já modificou a cor Ele já tá assim, bem macio Ficou sedoso Ficou brilhoso Ficou cheiroso Ficou cheiroso Agora com o Genevieve, entendeu? O negócio não fica só cheiroso Não é só perfume francês que a gente tá falando, a gente tá falando do produto todo francês, meu amor Então olha só, o cabelo tem que ficar maravilhoso, entendeu? E tem mais uma coisa que a gente tá falando aqui, Genevieve, Genevieve, o negócio é fino, é biquíndio francês Mas olha só, a gente pode pagar pelo produto, que é uma coisa assim, que faz toda a diferença Por quê? Porque o produto tem qualidade, mas tem um preço justo Eu vou deixar aqui no box de informações o endereço da loja virtual pra quem quiser dar uma olhada, poder comprovar que realmente assim, o preço é ó, bacana Já tem muita loja no Rio de Janeiro vendendo, a Genevieve já tá no Brasil tem 3 anos 3 anos, no Brasil 1 ano No Rio de Janeiro já tá 1 ano Mas já vende em Minas e em São Paulo e pelo site vende pra todo Brasil todo Na semana que vem vai ter mais produtinho Genevieve, vocês vão poder acompanhar aí nas próximas conversas de salão, ok? Eu espero vocês aqui, não esquece de deixar o joinha pra ajudar a Mamãezica Se inscreve aqui no canal e continua acompanhando que a gente vai tá cheio de novidade Beijo! Até o próximo, tchau!